E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer novamente um refrigerador Dessa vez um modelo da Electrolux aqui muito grande Modelo DF56 de 474 litros, incrível refrigerador da Electrolux aqui bem moderno Então se você gostou e quer saber um pouquinho mais sobre o produto, já deixa seu like e bora para o vídeo Vamos começar aqui mostrando o seu puxador aqui, bem interessante, puxa um inox Achei bem bonito Mostrando um pouquinho aqui do seu painel de controle, temos aqui o trava painel, Ice Space, Turbo, Drink Express Você pode configurar que tem 1, 2, 3 horas, 20, 40 ou 30 minutos Aqui temos a temperatura, mínimo, médio, máximo e também os modos, modos férias, modos festa, modos compras Indicador aqui de porta aberta, indicador de algum alarme e o demo Abrindo aqui encontramos o Turbo Freezer, muito bacana mesmo o sistema aqui de abrir Temos aqui o Ice Max, que como eu já disse várias vezes é muito interessante Você coloca a água aqui, beleza, já puxa, depois você tira ele aqui, essa gavetinha, pronto, você tem suas forminhas de gelo bem bacana Em vez dele ficar aqui por cima, né, atrapalhando um pouco disso, pode ficar no campo reservado assim Você tem um espaço todinho aqui, você pôr a carne e o da hora aqui, ó Ele não é liso, entendeu? Tem esses detalhes aqui, essas ranhuras, essas covinhas Porque se eu colocar aqui, não ficar escorregando, entendeu? Pode ser um problema você colocar um potezinho, uma garrafinha aqui Pode, mas também te facilita, quando você tem garrafa de pé de lado Ou você colocar um copo de vidro aqui, pode ser que escorregue Cateleira de vidro, muito bacana mesmo Mostrando um pouquinho mais da porta Aqui na porta do freezer, acrílico, muito bom Acrílico com plástico, né, o Fast Adapt É resistente, tem boa capacidade? Sim, né Porque se é um freezer de mais de 450 litros, tem muito boa capacidade mesmo E vale a pena, né, vamos mostrar aqui uma visão geral do freezer Eu não tenho o que reclamar, entendeu? Aparentemente, é um freezer que vai dar conta aí pra muita gente, pra famílias grandes Não é tão caro, tá um ótimo custo-benefício Vamos abrir aqui a sua parte de baixo, pra vocês poderem ver Temos ali três prateleiras, tem ali o hortifruit, que eu acho bem interessante Tem uma parte dedicada pra você colocar só verdura E a parte da fruteira, muito boa mesmo Temos aqui o seu fresh food, né, o resfriamento rápido E temos aqui também a sua porta, várias outras prateleiras Temos aqui o porta-ovo, suas prateleiras de acrílico Temos aqui o divisor de águas Ou seja, tem muito espaço de capacidade Tá vendo? Só tinha ovo aqui, tá, uma dúzia de ovo Tranquilo Vamos mostrar a visão geral aqui da geladeira Com o seu freezer Pra quem é essa geladeira? Se você quer um refrigerador grande Quer sair da geladeira pequena, antiga, que você ganhou de seus pais Quer ter uma boa capacidade? Este refrigerador pode ser pra você Com sua capacidade de 474 litros Quase chegando aos 500 É um dos refrigeradores maiores que encontramos no mercado E, lógico, tecnologia Frost Free de refrigeramento É um modelo muito bonito, branquinho Tem modelo de inox também Tudo vai da demanda aí do lugar que você vai comprar Consumo de energia, Renato Consumo é de 54 kWh mês É um consumo baixo, né, classificação A Pelo tamanho É mais econômico que refrigeradores menores Gostei bastante Beleza? Então, se você gostou do vídeo Já deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Se você ainda não é inscrito Beleza? Este daqui foi o vídeo Do refrigerador Electrolux DF56 De 474 litros Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E valeu!